Eu tenho um violão Que me acompanha agora Eu tenho um violão Que está comigo desde a primeira hora Eu tenho um violão Este violão que me acompanha agora Este violão guardou segredos Dedilhado por meus dedos Entre rimas e canções Já guardou silêncio absoluto Quando se fechou de luto Minhas caras ilusões Vou deixá-lo um dia como herança Mas enquanto o tempo avança Peço a quem de obrigação Se ninguém gostar como eu gosto dele Põe a ele, põe a ele Sobre a cruz do meu caixão Eu tenho um violão Que está comigo desde a primeira hora Eu tenho um violão Este violão que me acompanha agora Este violão guardou segredos Dedilhado por meus dedos Entre rimas e canções Já guardou um silêncio absoluto Quando se fechou de luto Minhas caras ilusões Vou deixá-lo um dia como herança Mas enquanto o tempo avança Peço a quem de obrigação Se ninguém gostar como eu gosto dele Põe a ele, põe a ele Sobre a cruz do meu caixão Se ninguém gostar como eu gosto dele Põe a ele, põe a ele Sobre a cruz Põe a ele Sobre a cruz do meu caixão Obrigado.